Mais um ninho, mais neckers. Caraca, necker pra pregola. Nossa, eu lembro que tem uma missão no 2, eu acho. Você tá na floresta, não sei se tá escoltando alguém, não lembro. Caraca, vem necker, tipo, sem parar, velho. Ah, beleza, eu vou morrer. Calma. Tá mentirando, rapaz, aqui é o Geraldão da Massa, filho. Toma. Ah, eu queria o mutagênico vermelho, né, porque eu só tô pegando o talento vermelho, né, tanto que eu tentei um ponto pra colocar aqui nas habilidades. Eu esqueci, no caso, esse. Tá, uma ali explodir um ninho de novo, outro ninho, né, de novo. Necker sobem a superfície por aqui, cavando. Esses neckers tão embaçados, hein, Geraldão. Desafio, acho, a segunda. Ah, né, é bom. Porque no fácil fica muito sem graça o jogo. No fácil, os bichos de contrato não tiram nada. Eu zerei a primeira vez no normal, e agora eu tô zelendo no difícil. Eu tentei zerar no marcado para a glória, que acho que é a última, com os itens do save anterior. Mas é bem complicado. Na verdade, não é complicada, nem terminei. Porque é fácil, porque você já tá cheio de equipe, né. Mas o bicho dá um dano absurdo. Mais necker, mano. E aí, mais amungu. Valeu pelo limão, mano. Necker pra preu, meu parceiro. Olha o tanto, mano. Habilidades. Necker, sobem por esse buraco aqui, cavando. Agora ele não fala, né. Só porque eu reimitei ele. Ah, que você é mais dois ainda, velho. Chega de subir aqui, mano. Vai embora, velho. Tá em que missãozão? Eu tô fazendo side quest, velho. Mas eu tô na missão depois que a gente fez a missão do barão. É porque a próxima missão aqui seria em Skelling, teoricamente, né. Que é a rede de destino de Skelling. E ela é nível 16. Que é pelo que tá aqui na missão. E eu sou nível 11. Então eu tô querendo subir um pouco de level. Tem a da Tris aqui pra fazer também, mas eu não quero fazer ela agora. Quero fazer a side quest aqui. O máximo possível primeiro. Porque eu acho melhor. Pelo menos eu tenho que tentar fazer a severidade sobre as estrelas. As de corridas, Gwent, pux de furo eu posso ignorar. Acho que depois dessa, na real. Só tem contratos que tem esse aqui de nível 12. Que eu posso acabar fazendo. Se bem que eu tô nível 11, né. Poderia ter caído aqui do negócio da escola do grifo também. Seria interessante. Ou da escola da víbora também. Pra fazer a espada da escola de bruxo. Eu tô pensando em pegar a escola do lobo mesmo. Que é a do Geralt, né. E a da última vez que eu fiz o save eu peguei a do urso. Eu acho que tem o design mais legal do urso. Mas como eu já peguei ela, eu queria fazer de outra escola agora. A do gato eu acho... Valeu Mazdamonte pelo follow. A do gato eu acho muito feia, mano. Os aí que eram os modos de balanceamento. Tem que tá foda com muita liderança bônus. Mano, é que eu nem esqueci se tá funcionando ainda esses, velho. Mas tá tudo na coletânea. Estava esperando por você. Aproxime-se. Mas peraí que o OBS tá na frente do charge do YouTube um pouquinho. Tem que reduzir um pouco o tamanho do charge do YouTube aqui. Tá cortando o texto. Aí, tipo aqui... Aí, agora sim. Na verdade do D-Live que tá muito grande. Agora sim. Então, é o nome do mod lá. No public... Não. No sheets for the AI. É o nome do mod. O que você quer aqui, mano? Ah, esse você quer adivinha, né? O que você quer adivinha? A gente se conhece? Não é pessoal. Mas eu já te vi várias vezes. Essa daí é o stalker. Eu tenho um dom. Eu vejo o futuro. O seu também. Mas não é de graça, eu suponho. Não peço muito. Se tiver algo para comer... Tem carne crua. Uma boa oferta que vale uma previsão. Ah, está bem. Vamos ouvir. Vejo um lobo branco. Ele entrou em uma caverna sem fim. Ele canta uma ódio à loucura e ao desespero. Convocando aquele que não está morto. Pois não pode morrer. Não é o futuro. Já passei por isso. E você provavelmente ouviu em alguma balada. O meu terceiro olho está vendo menos à medida que envelheço. Mas se trouxer raiz dracônica... Uma planta rara. Rara mesmo. Mas ela costumava crescer em uma caverna ao sudeste daqui. Ahn... Verei o que posso fazer, vai. Está bem. Verei o que posso fazer. Essa aí fez o que com a esposa e a filha do barão? Está todo mundo vivo, velho. O barão levou a esposa dele para o curandeiro lá para tentar tirar ela daquela noia toda que ela está. Caraca, essa cerca aqui. Vocês não conseguem pular ela, velho. A cerca é anti-bruxo. Aqui é a caverna. Eita, pera, eu acho que ia morrer. Certeza que não tem coisa boa aqui, né? Mano, tem uma poção que ela me deixa ver no escuro. Eu acho que é a Andorinha. Não, não é a Andorinha. Eu aconselho de visão na escuridão total. Essa poção é muito boa, velho. Mas não me faltam os itens. É bom sempre ter ela em mão, quando precisar. Deixar aqui para quando eu encontrar uma loja, comprar os itens. Já estou vendo ali uns carnesai. Ah, level 2, mano. E agora, seu lixo! Tem um corpo aqui. Cabeça de machado aqui. Olha, essa aqui. Raiz dracônica. Será que pode mesmo ajudar um velho homem a ver o futuro? Vamos ver, né? Se ele der o spoiler da história, a gente mata ele. A pessoa, os caras, põem um vidente no jogo, se... Na verdade, é meio que acontece isso. Mais um vidente no jogo, que você conversa com ele, faz uma side quest, e o cara te dá o spoiler da história. A Keira, eu só fiz a primeira missão dela. Aí depois ela pediu para ser o príncipe dela, aí eu falei que não era um gigolô, e mandei ela embora. Vou ser o príncipe de ninguém, não. Eu sou o príncipe da Yennefer, só, rapaz. Opa! Acaba subir ali. Mais devagar. Tem mais uma side quest aqui. O que você quer, meu consagrado? Fala aí. Está indo para o norte, mestre? Sei lá, bicho. Eu só estou indo por aí. Achei que podia ver se aconteceu alguma coisa com nossos homens. Já faz tempo que partiram. Vamos falar sobre o meu pagamento. Minha recompensa. Como quer discuti-la? Dá para mandar ela para a Keira morrer. Eu sei que dá. Mas não nessa missão. Fica tranquilo. Se isso te serve, excelente. Do que você precisa? Uma caravana mercante passou por aqui não faz muito tempo. Contratar um dos nossos garotos para guiá-los até a ponte. Deviam ter voltado ontem. Certo. Vou ficar de olhos abertos. Irmão Tomil era o líder. Fale com ele quando encontrá-los. Homem esperto, não igual aos outros. E o voz do pai da Ciri? O que? Toma aqui a sua... A primeira fala do seu dom aí. Tem tido essas visões há muito? Desde que era pequeno. A minha mãe me levou na bruxa do vilarejo uma vez. E eu caí no caldeirão dela. Cheio de pressão ágica. É mesmo? Sério? Se for para falar a verdade. Eu levei uma pedrada na nuca quando eu era pequeno. Comecei a ver coisas. Crianças não estão empedradas na nuca para começar a ver coisas. Tenho o que você pediu. Obrigado. Agora, me dê um instante. Lá vem a macumba. Vamos lá. Vamos lá. O mundo perecerá com o gelo e renascerá com o novo sol. Esse cara é bom, velho. Esse cara é bom. Caraca. De uma semente plantada. Profecia de Itlaine. Beijo em mim, Paris. Vá. Vá. Esse cara é bom, mano. Tem que dar um mérito para ele. Próxima missão. Pus de fúria. Falta derrotar o ferreiro, né? Onde está esse ferreiro, mano? Qual é a gente vai lá dar um cacete nele? Um fast travel aqui. Na verdade, primeiro tem um marcador aqui que eu coloquei. Tem ponto de interrogação aqui em cima. Vamos ver o que é esse aqui. A gente já faz essa missão dos pus de fúria. O NPC do pai da Ciri, no legendado, no inglês, no caso, ele tem a voz do Tywin Lannister, do Game of Thrones. É bem legal. Ninho de monstro. O que será agora? Opa, opa. Oh, errei, hein? Desculpa aí, mano. Errei o caminho aqui, você não está nem ligado, velho. Caraca, é nível 21, parceiro. Será que eu encaro? Eu não dou dano, velho. Eu vou tomar insta-kill se tomar um dano, eu vou embora. Olha o tanto de vidro que eu tirei dele, velho. Você está maluco. Não sei se eu não consigo bater, né, velho. Mano, é uma coisa que eu sempre fico na dúvida. Os bruxos usam a espada deles de prata para matar monstro e a espada de aço para matar humanos. Só que quando você luta contra lobo, você usa de aço. Aí eu fico confuso. Não faz sentido. Cadê o Fast Travel? É, são dois ninhos de wyvern aqui, velho. Aqui não dá para vir agora, não. Vou pegar o Fast Travel até o ferreiro lá. Espera aí, Happy Dex. Tá, eu estava aqui abrindo a porta aqui. Agora eu estou sozinho. Cadê o ferreiro? Dentro da taverna? É aqui que tem um pedido para eu dar um soco. Tá bom, velho. Deixa eu lutar com ele. Com certeza. Vamos postar o máximo, né, velho. Isso aqui é perfeito para ganhar dinheiro. Ô galera, prestem atenção. As apostas na próxima briga vão começar a qualquer momento. O bruxo vai lutar contra o ferreiro que vai martelar a cara dele como se fosse barra de ferro quente. Beleza, então. Vai tranquilo, vai tranquilo. Eu batia em grifo, batia em não sei o que. Eu acho que vou acompanhar para você, cara. Toma na cara, toma na cara, toma na cara. Toma na cara aí, até abriu, bati ele na porta. Nada mal. Talvez eu ainda te transforme em um campeão. Se estiver atrás do campeão atual, vá ao poleiro do povo e procure o sargento. Podia continuar bebendo. Vem, pode ver aqui. A gente quer a porta para sair daqui, meu parceiro. O sargento é o cara lá do barão? Acho que é, hein? Valeu, mas da Mundi, pelo limão. Eu já estava querendo bater nesse cara mesmo, então vamos lá bater nele. Esse babaca do barão aqui. Você vai jogar outro jogo além desses? Só depois, mano. Assim, eu consegui fazer live hoje até 1h40, mais ou menos. Até 1h30, sei lá. Provavelmente não vai visitar o evento inteiro. E o evento deve ter começado agora. Mas eu vou jogar Witcher ainda, porque eu acabei de começar a live. Faz bem meia hora. Então eu vou jogar bastante Witcher ainda. Então, caso você não queira ver Witcher, não tem muito o que fazer. Para dar limão, você tem que me assistir lá pelo The Live, mano. Que é o link que está aí no YouTube, embaixo. E aí, consagrado. E aí, consagrado. Ah, olha só quem está aqui. O barão se foi, mas parece que os negócios estão de vento em pouca. O povo está mais animado do que nunca para ver os homens se socando. 80, caramba. Vem cá comigo. Vem tranquilo aqui, ô... Babacão do barão. Caraca, eu nem carregou o jogo que você está me batendo, cara. Mano, olha essa música para um duelo de soco, cara. Só em Witcher, velho. Saiu louco, olha essa música para um bagulho de troca de soco. Meu amigo, meu amigo. Botou o cara na parede aqui, velho. Toma, 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 toma. Mas nem respirou, velho. Que humilhação, velho. Foi uma luta. O cara beija o meu pé. E se ainda não ficou satisfeito, você encontrará um pugilista à altura em outro lugar. Há vários deles em Novigrade e nas ilhas Skellig também. Zen, toda vez que eu for pegar o baú, tem que justificar que eu não sou um robô. É, fazer o quê, né? Porque senão alguém faz um programinha aí que quando encher o baú, clica sozinho. E o cara nem precisa fazer live, ele deixa lá o robô pegando limão para ele o dia inteiro. Até imagina, né? Aproveitar que eu estou aqui, eu quero reparar a minha... Minha arma, velho. Na real, eu tenho outra espada de prata aqui, né? Isso aqui é de aço. Isso aqui eu posso vender. Mas que é de prata. Adam Safe. Quase Adam Sandler. Espada do caçador de bruxas. Espada de aço. Chance de acerto crítico. Tem mais dano. O resto eu vou vender. O que temos aqui de armadura? Manoplas de caça. Manoplas de rastreador. Vou buscar o chão aqui no participar da live. Mas esse aqui aumenta 7 na armadura. Esse aqui só aumenta 1. Só que esse aqui tem espaço para runa. Embora nem ia colocar, né? É, então deixa isso aí mesmo. Eu vou vender o resto. O que você oferece? Não me importaria. Tá, vende essa azulzinha aqui. Pode vender essa besta aqui. Vende esse daqui. Esse daqui. O que eu me lembro, acho que só compensa desconstruir itens que são laranja. Ou seja, posso estar enganado. Deixa eu ver, ó. Criar-se na verdade e desmontar. Consegui esse pozinho aí, ó. Ganhei bastante pedra também. Recuperar runa e tal. 130. Para desmontar isso aqui. Lutar com as mãos é a coisa mais fácil do jogo. Pois é. E aí, Conde? Valeu pelo limão, mano. Tá, esse aqui não vale a pena. Esse aqui vale a pena. Porque vai me dar aí o lingote. Pode desmontar. Diamante também pode vir a ser útil. E pode tirar esse aqui também. Pronto. Lá se foi o dinheiro que eu ganhei nas lutas. Tudo caro nesse lugar aí, meu. Ah, eu preciso reparar minhas coisas também. É... Ó, já tem aqui o negócio da armadura do grifo. E ele vende algumas coisas. Mas a do grifo eu não quero fazer. Eu quero fazer a do... Da escola do bruxo. Que só vai dar para pegar ela... É... Onde que é mesmo? É em Kair morre, né? Então eu não consegui ir para Kair morre ainda. Até logo. É, lá se foi todo o meu dinheiro, mano. Tava com 1.600. Triste essa vida, mano. Sou eu mesmo. Que isso, mano. Cheguei tarde? Não, mano. Comecei lá e faz meia hora. E aí, escarpiado, onde você está indo, velho? Dizendo que meu baú não está carregado... Ou carregando. Se não estiver carregando é porque quanto mais você pega, mais ele demora. Dependendo de quanto você ganhar. Eu acho. Qual que vai ser a próxima missão da vez aqui? Vamos ver. Documentos falsos eu não preciso fazer. Essa aqui também não. Essa aqui também não. Voluntário. Vasculhar a área. Nível 3. Então eu não quero. Fora da frigideira, dentro do fogo. Procure pelo esconderijo do morto usando seu sentido de bruxo. Não sei que missão é essa, mas a gente vai fazer. Não tem level? Se não tem level, deve dar alguma recompensa. Então eu vim pra cá e a gente sobe. Vou deixar até checar aqui no aplicativo do D-Live. Pra ver se começou o evento hoje mesmo. É, aparentemente já começou, gente. Então quem puder me assistir agora pelo D-Live. Agradeço de coração por aqui a gente precisa aí de público. E de live. Pra chamar atenção. Então por favor me ajudem, gente. Ele tá vendo umas lives aqui. Eu não vou nem assistir pra não ficar ansioso. Desde o primeiro evento eu não fiquei mais tão ansioso não. Porque, como eu disse, né. O canal que fala PT-BR é bem difícil de ser escolhido. Mas, estamos aqui jogando, participando. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, paciência. O importante é participar. Ah, é aqui mesmo que eu tenho que vir. Além que eu até matei vocês, né. Ou vocês eram nível 9 e eu corri. Na época. Não, 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 não. Ah, eu não vi. Ok. Tem aqui loot, loot. Valeu Mazamundi pelo limãozinho. Muito obrigado. Pelo apoio maravilhoso que vocês me dão. Carvão cinza. Não sei se vai servir pra alguma coisa, mas a gente pega rubi. Com certeza deve servir. Porque pra fazer esses sets de escola de bruxo, você gasta muito item, velho. Então é importante você pegar tudo que você falar assim. Ah, não vou usar agora. Mas pode ser útil. Olha com as vespas me atacando, mano. Olha. Olha eu perdendo vida pras vespas. Caraca, mano. Queima elas, velho. Aí, toma aí. Pega fogo. Otária. Tá me atacando aí, velho. Tá maluca? Sou bruxo. Matador de monstros. Mato vespas também na hora da vaga. Mais um aqui, ó. Uau. Cadê o esconderijo desse cara, velho? Outro aqui. Quima tudo. Olha, por falar em vespas, que me lembra marimbondo. Ontem eu tive a batalha da minha vida, velho. Eu derrubei uma casinha de marimbondo enorme. Mais ou menos assim, tá ligado? De comprimento da casinha. Aquela ficaria no teto, né? Tipo assim, de comprimento. Maluco, tinha muito marimbondo na casinha, velho. Eu teimi pela minha vida, muitas vezes. Mano, não acha o esconderijo do cara, simplesmente. Ah, você tem que queimar e depois você consegue pegar o item. Ali é uma bruxa quátrica, às vezes esse barulho bizarro. Esse blá 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 blá. Mano, cadê, velho? Tô usando meus sentidos bruxos aqui, velho. Meus sentidos... apurados de bruxo. Eu não encontro, velho. Ó, tem aqui um pó. Acho que não é isso. Aqui não é possível que tenha alguma coisa, velho. Aqui, talvez? Aqui em cima? Não, aqui já acabou o alcance. Pega o mel aí. Não, tô aqui bem no meio do bagulho. Onde que tá essa bagaça? Tem um sangue aqui. Onde que eu devo seguir o sangue? Estou aí com o Fusito. Tá, se não é aqui óbvio, deve ser uma caverna. Vamos ou não, também. Caramba, velho. O que a missão me diz? Ouvi algumas pessoas que vieram se aqui era escorvo. Não sei porquê, já que não tem quase nada. Tudo que sobrou tem algumas roupas sujas e retalhas de calçada. Chamei por socorro. Eles não responderam. Os únicos que viram agora são carniçais. Ué. Mano. Eu não encontro lá a localização. O que é isso aqui? Pega aí. Vai que serve pra alguma coisa. Pô, aí o jogo tá me trolando, né, velho? Porque eu tô aqui na região toda e não acho nada. Talvez nesse monte de palha aqui. Dá pra ter mais. Opa! 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 Rapazito! Olha só, achei. Peguei uma armadura aqui. Armadura pesada. Ficou bem cavaleiro. Eu acho que não é o estilo do Gerard ser um cavaleiro assim, né? Mas só pra dar uma variada, vamos usar ela um pouco, vai. Esse aqui também é aí pra completar a armadura. Parece um cavaleiro medieval. A escola do Grifo é quase isso aqui. É uma armadura bem de cavaleiro. Por isso que eu não gosto muito dela. Porque bruxo tem que usar armadura leve, né, velho? Que consiga se mexer. Igual ele falou lá pro ferreiro. Esse diagrama da escola da víbora. Onde que eu encontrei ele? Tá perto. Vamos lá. Pegar o que faltou. Que acho que é a espada... Uma das espadas. Eu peguei uma. Que são dois espaços ali. O rindo dessas missões da escola aqui de bruxo é que você tem que achar os mapas. Vendendo com algum NPC ou encontrar em algum lugar de monstro. Então às vezes você tá de boa e encontra o mapa. Eu queria começar desde o começo com essas missões já pra achar as escolas. Ah, é outro lugar, aparentemente. Deve ser lá em... O Mar Branco. Aqui, ó. Vamos aqui. Ah, é aqui perto. Se você tá sobrecarregado. Que sobrecarregado, tá maluco? Ah, eu tô com um... Um bom bagulho de item livre. Ah, mas é que é aquele lugar que eu não consigo subir, né, velho? Aí eu fico triste. Não dá pra subir aqui, mano. Se der pra subir, não será agora, mano. Batarelo! E aí, mano? Seja bem-vindo de volta. Mano, vamos fazer a missão da Atriz, vai. Não tem muito o que fazer agora. E eu sei que a missão da Atriz tem chance de dar bosta. Então, vamos tentar fazê-la com muita cautela. Pira de Novigrad. Vamos lá. Espero que não dê ruim. Afinal de contas, a Atriz é amiga do Geralt. Não tem nenhum fast travel aqui. Qual que é o mais perto? Tá aqui. Zang no de lá e fica travando a live. Mano, não sei por que, velho. Eu assisto as lives normal, não trava, velho. Vai ver por causa do negócio de qualidade mesmo. Eu não sei se ele só reproduz em 1080 ou 720. Aí, se não roda, é complicado, velho. Ah, fica muito pesado com essa armadura aqui, meu parceiro. Pera, o jogo tá falando pra eu voltar? Mas a missão é pra cá, velho. Por que você tá falando pra eu voltar a jogo? O GPS tá maluco. Volta. Só preciso achar a saída desse posto aqui, né? Que acho que não é aqui. É lá do outro lado. Agora posso dar limão. Aí sim, mano. Zang, quanto vale cada limão? Bom, acredito que em torno de... Sei lá. Eu sei que 100 limões dá 1 dólar, velho. Então, 10 limões... Tipo, 10 centavos de dólar, eu acredito. É, aqui, ó. Valeu, Batarel, pelo limão, mano. Deixa o mapa nem carregou aqui, mano. Tudo preto ali. O que que é isso aqui, mano? O que que é isso? O que? O cara tá montado num cavalo sem pernas. Bate essa aberração. O que que é isso? Eu nunca enfrentei um monstro desse tipo antes. O cara aqui. Agora o cavalo tem perna. O que que tá acontecendo, bicho? Vai com calma. Essas terras realmente são assustadoras. Bem no meio das pernas aqui, hein. Ixi, tem mais um ainda. Não é o surgido de sracha. Então, né? Vambora, carpiado. O Gerard tem dois estados de humor Um é vai com calma E o outro é isso aí, carpeado Ó, tem um quadro de aviso aqui Vamos nesse aqui primeiro pra ver que missão que tem lá Aí eu pego uma secundária, não preciso fazer a da atriz Eca, mas é um quadro de aviso no meio do nada, né mano? Odd, eu não sei cantar isso, então não vou ler Açogueiro busca aprendiz Estou procurando um homem que não tenha medo de mergulhar fundo em sangue e tripas Com braços fortes e uma cabeça equilibrada O trabalho é simples, matamos os animais, curtimos a pele e cortamos eles em pedaços menores O salário é baixo, mas você pode levar todo o pudim de sangue e vísceras que quiser O trabalho é no pomar Precisa ser de mãos dispostas a trabalhar no pomar Adubar, regar, aparar, esse tipo de coisa Pagamento por hora P.S. Anões e ananicos não são necessários Pois nem com uma escada eles conseguem alcançar os lugares mais altos E cada um deles é um bêbado que choramingo bastante por três homens crescidos Anão busca companheira, ó Escutem moça, serei honesto com vocês, sou baixinho Os poucos dentes que ainda tenho são amarelos E o pouco cabelo que sobrou está caindo depressa Não sei dançar, não sou bom com palavras, nem fui abençoado com riquezas Às vezes eu admito a rota depois de uma boa refeição Mas note que me chamam de Thorin Pica de Aço E não é pra mim acabar, mas o nome descreve perfeitamente as minhas capacidades Caraca, esse tinder está demais, hein? Afaste as suas preocupações com dança, é verdade, hein? Venha ao puteiro da gança Que isso, meu? Para uma noite de danças Teremos violinistas e flautistas tocando valsas, gigas, bops, boleros e danças da Redania Então sejam alegres e joviais e venham se divertir Contrato, demônio do bosque Acho que eu já peguei essa missão Caro bruxo, senhor Isto é, se algum aparecer por aqui Tenho pressentimento, é, o que estou falando Tenho certeza de que o bosque do qual eu tive sorte suficiente para possuir Ou ao menos me senti com sorte até recentemente É lar de um ser maligno Um demônio de algum tipo Eu contratei um grupo de alinhadores anões não faz muito tempo Rapazes fortes O último tendo cortado diversas árvores em sua vida Então imagine minha surpresa quando eles desapareceram E o único que foi encontrado disse ter visto um monstro Eu defini uma recompensa para liberar meu pedaço do bosque de todas as criaturas terríveis E espero encaradicidamente que possa dá-lo logo para alguém Sinceramente, Brenha Hot Ok Caraca, pareceu um marcador do puteiro da gança aqui, velho Como funciona esse jogo? Gabriel, é um RPG, velho Você tem um universo, tem um problema para resolver no universo E você vai fazendo missões É só isso Senhor da floresta, qual que é o nível desse contrato? Caraca, o contrato que está vindo aqui é um absurdo de forte, né, velho Olha o nível Você que está querendo pica de aço? Eu estou fora, velho Você está louco Um cara com um níquel desse aí, velho Dá para comandar ou ter um reino? Não, porque seu personagem não toma partido político Seu personagem é um bruxo Que é uma pessoa modificada de maneira alquímica Para ser melhor que qualquer humano normal Para caçar, rastrear e matar monstros Nós iremos superar Recentemente, alguns assaltantes desconhecidos chegaram à Longina e tacaram três crianças élficas Por quanto tempo permitiremos que esses atos de agressão continuem? Vamos começar pagando olho por olho, dente por dente Escrível para a composição de documentos oficiais Estou disponível para compor documentos de todos os ramos da lei e da administração Incluindo reivindicações por danos, faturas, intimações de cobrança Mandatos de prisão e apelos de decisões oficiais As minhas taxas estão razoáveis e eu trabalho com rapidez Bolos caseiros Densiosos bolos caseiros, iguais aos que sua avó fazia Só que são da tia Amélia Tortas de maçã, de ameixa, queijadas e muitas outras Todas cozidas com as melhores frutas e farinhas dos campos a um dia de cavalgada de nove grade Contra gata, a Dama Branca Bom povo, tenho pena do pobre povo camponês Os campos fora da cidade são assombrados por uma aparição com forma de uma dama Embora sua aparência seja fantasmagórica e suja Você não pode chegar a dois metros do mal e escapar vivo Está nos expedindo de fazer o colheito O que significa que fome e miséria nos esperam se nada mudar Então planejamos dar todo o nosso olho restante para quem quer que afaste ou mate essa Dama Branca Helma, viúva de Ignatius PS, como tive muitas perguntas sobre o assunto, já deixarei avisado aqui Não tenho interesse em casar novamente Apostas altas em torneio de Gwent Amantes de Gwent Conde Tibalti te convida para vir a Passiflora Onde ele orgulhosamente realizará um torneio de apostas de altas De apostas altas de Gwent Em oferta não terá apenas jogadores rivais e oponentes soberbos Mas também prêmios fabulosamente grandes aos vitoriosos Apenas damas e cavaleiros com fortunas vastas o suficiente para cobrir a inscrição podem entrar Também exigimos que todos os entrantes tenham um baralho acima da média A qualidade será verificada na inscrição Espero ver todos em Passiflora Tá O nome do jogo está embaixo da live aí, velho Witcher 3 Tá, agora acho que a gente pode ir para a missão aqui Porque esse contrato também deve ser de level altíssimo, né Cadê? Dá uma branca 16 O mais perto que eu tenho aqui é nível 12, velho Então vamos lá ajudar a Triss E a gente já faz mais sidequests Temos Thorin, escudo de carvalho Ungrin, um rancoroso Temos Belegar, escudo de ferro E agora Thorin, pica de aço Pois é Só nomes infames para os anões Vai nos pontos D Eu acho melhor olhar todos antes de fazer essa missão secundária Então, eu já fui em alguns aqui Já fui até em muitos na real, em Velen Só que Velen tem infinitos pontos de interrogação Então, se eu for em todos os pontos de interrogação na live A galera vai querer me matar Então vamos fazer uma missão principal Não é principal na real, né Mas é da Triss aqui E depois a gente faz mais pontos de interrogação E assim vai Eu vou intercalando para não ficar muito saturado De só ficar explorando o mapa Já tem uma missão aqui, ó Assim que eu achar onde entra nesse lugar aqui, né É do outro lado Aí sim, mano Eu gosto dessa música aí, cara Música do Gwent, mano Muito boa, mano Eu tô em nove grade Eu tô em Velen Tá, chega de ouvir a música Vambora Muito boa essa música Na moral, mano É aqui Licença Ah, eu lembro desse cara O que você está oferecendo Olhinhos redanianos A especialidade da casa Muito recomendada Ah, tá, pô Credo Não vai de guerra no meu estabelecimento Não pode ser Como você sabe que eu sou um bruxo Tá brincando Espadas de prata? Quem mais usa elas? Feitas de marracã, né? Cerca de um metro Eu amo esse jogo por causa disso O que é as músicas? É um belo motivo para amar o jogo, velho É muito bom, cara Vou provar o bolinho Vamos ver Se é bom Aí tá envenenado E eu morri Você já achou romântico? Que romântico? Dandelion? Estou procurando um bom ferreiro Conhece algum? Com essas três espadas nas costas Já é o suficiente, você não acha? Bem observado Brincadeiras à parte Você ainda faz espadas? Eu amo esse jogo por causa de tudo A ambientação, a vida do jogo A rotina e tudo mais É então Muito bom, velho Faço bolinhos agora Preciso de um ganha-pão Mas sinto falta da minha marreta Vigorna e fole Ah E daquele calor da fornalha Se não fosse por aquele maldito Van Horn Não sei do que você está falando Tem um cara na janelinha lá atrás Só stalkeando a conversa Fica de olho Quando cortar pro Gerald Agora não vai dar pra ver, eu acho Mas tinha um cara só stalkeando Na janelinha lá atrás É uma bela coleção E a qualidade também é bem alta Obrigado Guardei tudo como lembranças É uma pena que você não fabrique mais nada Seria um prazer trocar as espadas que tenho Por uma com esse tipo de aço Nossa, por que uma pessoa habilidosa como você Está fazendo massa de bolinhos? Talvez seja uma surpresa pra você Mas ganho mais dinheiro assim No entanto, acima de tudo É mais seguro É muito raro um vendedor de comida Desaparecer ou ficar aleijado Verídico Entendi Tem alguém controlando o mercado de ferreiros de Novigrad? Sim, mas não é nada oficial Todos os suprimentos passam por Ernest Von Horn E dizem que ele joga baralho com o butelo Com frequência Ernest Von Horn Quem é esse? Ele começou por baixo Com uma lojinha no cais Contudo, ele se revelou uma pessoa extremamente ambiciosa Sabia que não podia competir O Dandelion é um imbecil O bicho é muito burro E não decidiu recorrer a outros métodos Faz várias cagadas Um pouco de calúnia aqui Mas ele é engraçado mesmo Uma ou outra pechincha de negócios endividados e desapropriações ali E sempre que a concorrência era um maldito não humano Ele acusava o concorrente de ser um Ravecar Foi assim que ele te ferrou? Eu não desisti sem resistência Fui até a prefeitura Negociei o que pude Contudo, foi em vão Ele já tinha conseguido a proteção do cutelo E em Novigrad Poucas pessoas ousam desafiar o cutelo Você tentou negociar, chegar a um acordo? Com Von Horn? Tá brincando Ele é um perfeito filho da puta Ou você aceita as regras dele E paga o que ele pede Ou fecha as portas do seu negócio Hum, entendi Mas não posso reclamar Descobri que os bolinhos são uma ótima fonte de renda É só que... Bom... Você sente falta do calor da fornalha Já tentou comprar suprimentos de outra pessoa? Aqueles trapaceiros do submundo controlam todas as fontes Como eu vou conversar com eles? A menos que... Você estaria disposto a me ajudar? Com certeza, meu querido Eu quero espadas Você quer que eu te ajude a conseguir suprimentos? Como? É só vir comigo em uma reunião Ou meu guarda-costas Ou ficar mais confiante Verdade seja dita Há um tempinho Tentei negociar umas entregas de ferro Com um dos homens do rei dos medicos Imagino que ele também seja importante no submundo, né? Sim Além disso, ele anda se dando muito mal com o cutelo Que apoia Van Hort Só que... Ele exigiu uma parcela nada razoável do lucro Achei que talvez... Você pudesse me ajudar a negociar E não será de graça Tenho certeza que podemos combinar um bom preço Será que eu... Poderia escolher alguma peça da sua coleção? Esquece essas porcarias Vou forjar pra você uma espada capaz de matar até deuses Caraca Não sei não É o submundo do crime Não sei se estou a fim de me meter com eles Preciso muito da sua ajuda O Van Hort é um Van horrível Ele precisa aprender uma lição Você teria minha gratidão para sempre Quero uma coraça? Combinado Ou será que você prefere uma catapulta ou um trabuco? Pô, eu quero uma catapulta Tudo bem Pode marcar a reunião Maravilha! Encontre-me após o pôr do sol Perto daquele guindaste que fica no cais Suave, meu parceiro Caraca, os bairros estão animados ainda, né? Olha aí Esse cara está demais aqui Eita, tem uns caras que estão caindo aqui Eu sou muito charmoso E as damas de mim fazem bom uso Esse que é autoestima, meu querido Eu sou muito charmoso e as damas fazem de mim bom uso Indivíduo suspeito Tem lavado seus cabelos recentemente? Não Essa música é tipo Ai se eu te pego do Michel Telon Toca em todos os lugares Olha Que? Quando você é cliente, pode escolher aqui O que? O que? O que foi isso? A menina falou ali Pela metade do preço Você pode pegar metade do meu corpo Mas quando você já é cliente Eu deixo você escolher qual metade Que isso, cara? Hora de mostrar as habilidades do negócio Do Geraldo Pois é, mano Geraldo Da River Ô, meu conselho O que você tá xingando aí, mano? É um rapaz de muitas palavras, né? Olha lá, os caça-brux Os caça-brux É isso aí não é aceitável mesmo Não há mal que sobreviva ao fogo sagrado O fogo sagrado ilumina Queima E purifica Eis a chama da graça e da minha idade Uma pira especial para você, Abenação Boa, mas queima devagar Você implorará por misericórdia de todas as formas que sabe Como outros dos seus Não fiz nada de rapaz Nada Só queria viver como vocês Ajudai-me, povo bondoso Por favor Vê-me, povo bondoso Não fiz nada de rapaz Não fiz nada de rapaz Mas que não fiz nada de rapaz 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 Vixi Abaixa o preço o máximo possível e quando ele falar pra ele ir embora, vai... Do que você tá falando, Conde Draco? Deixa eu ler o quadro de aviso aqui enquanto isso. Cuidado, tem um golpista solto. Caras nove gradianos, que todos sabem que Klaus Fetterlin é um mentiroso. Uma fraude, um golpista. A fórmula milagrosa de crescimento capilar que ele vende nada mais é do que água do poço dos miúdos tingida com um pouco de extrato de lilás. O único efeito provável de beber essa poção é uma diarreia debilitante que irá fazê-lo correr para a casinha dia e noite. O fato é que estou tendo o dúbio prazer de aprender por experiência própria. Portanto, se estragar o parceiro sem vergonha, visitar sua casa, não compre nada e mande ele provar o próprio remédio. Contrata, casa mal assombrada. Eu busco um bruxo de fama imaculada com documentação sobre feitos anteriores e referências escritas de preferência que aceitará a tarefa de vasculhar a residência nos arredores da cidade recentemente adquirida pelo anunciante. Com o de Kurt de Sartre para poder encontrar e remover ou matar a criatura que a assombra. Uma recompensa de bom tamanho é garantida. Sinceramente, Kurt de Sartre. Com o de Diângora por decreto do rei Folteste, temporariamente residindo no rei pescador. Contrato, diabrete. Em nome da guilda dos comerciantes, eu aqui anuncio o seguinte. Uma besta particularmente ousada, um diabrete, pensamos, passou a roubar o mercado perto dos portões da cidade. Embora ainda não tenha ferido nenhum humano, esse monstro causou perdas financeiras irrecuperáveis. Quem rastrigar e matar esse diabrete receberá uma grande recompensa. Esse é imposto algum de acordo com o decreto número 1271c710 dos nossos conselheiros. Não demorem em nos ajudar. Bom povo, o comércio em feiras é a base de uma economia saudável. E assim, o bem-estar financeiro dos comerciantes da cidade reside em seus interesses. Silvestre Ramelo, comerciante. Contrato, monstro em miúdos. Por ordem do Conselho Municipal nº1408DZ185, uma recompensa foi definida pela morte do monstro que atormenta e mata as residentes dos miúdos após escurecer. A única prova aceitável de realização desse teatro será um troféu pego no corpo do monstro. Sim, isso significa que o testemunho de sua mãe, ou tia, ou prima não serão suficientes. Tal como a palavra jurada de qualquer outra pessoa, independente do grau de relação que tenha com você, o hierárquico ou qualquer outro, e também sem ligar a mínima para a confiabilidade do sujeito, que supostamente pode ser atestada por qualquer um em seu salão de bebidas favorito. Para mais informações e ou coletar recompensa, veja o superintendente do distrito dos miúdos. Lund. Lutos de boxe. Se quem estiver procurando por cabeças para quebrarem, encontra caravales em nossa cidade. Aqueles interessados em entrarem na brincadeira, inscrevam-se em nosso torneio. Você enfrentará esses lúdicos cavaleiros. Georgios George, conhecido como Batistacas. Archibald, O'Neill, Capitão, Mortimer, Férreo e Durden, conhecido como o Alfaiate. Tá. A negociação com o Punho de Lata. Ah, sim. Mas é que a live é só de The Witcher 3, gente, faz nem... Deu uma hora agora de The Witcher, uma hora de The Witcher não é nada. Vocês entram na live de vez em quando, já querem que troca de jogo, assim vocês entram. Calma, velho. RPG não joga 10 minutos e para. É você, meu. Vou contar até 3 para vocês sumirem daqui. 1 Ouviu isso? 2 Ah, olha só. Ele acha que assusta a gente. 3 Não percam a cabeça, moçada. Bate nele. Mata ele. Não. Chega. Por favor. Cadê a feiticeira que morava aqui? Deve estar escondida em algum buraco com o resto delas. Alguém deve saber mais sobre isso. Eu procuraria por ela no Bosque da Podridão. O Bosque da Podridão. Fica onde? Eu não sei. Reza a lenda, que é um lugar para aberrações e esquisitos. Você se daria bem por lá. Pode ser. O negócio é que tenho que saber como chegar lá. Dizem que se pode chegar lá pelos esgotos. Mas vai ter que entrar neles por fora da cidade. Poucos sabem por onde, no entanto. Pergunte ao mendigo ou encontre um ladrão e siga-o. Mendigos e ladrões precisam pagar tributo ao rei dos mendigos. Faz sentido. Dizem que fazem isso no Bosque. Quer dizer que os mendigos locais têm um rei? Com coroa, cetro e tudo mais? Eu não zombaria, parceiro. O rei dos mendigos é um apelido sim, mas para um homem que todos em Novigrade respeitam muito. Só tenha cuidado. O próprio Meng nem vai naquele bosque. Alguém me chamou? Por que será? É o Minji? A guarda templária. Pois não? Levem esses ladrões asquerosos para o confessionário. Mas senhor, qual é a acusação? Esta é a loja de alguma feiticeira vagabunda. Você acha que isso te dá o direito de roubar os bens dela? Bom, friticeiras e magos de todos os tipos são criminosos. Mas de acordo com a lei, a guarda templária fica com a posse dos bens deles. E a lei ainda é respeitada em Novigrade. Ih, se ferraram, parceiro. Mas aí, ainda está de pé o Outlast, mas nunca esteve de pé. Não quero morrer jogando isso aí, não. Sabia que o morcego consegue farejar mais de quilômetros de distância? Caraca, o cara sumiu, mano. Sabia que o morcego consegue farejar uma mariposa quilômetros de distância? Realmente. É mesmo que eu vi um monte de contrato para a bruxa ali. Então, para quem é isso? Ouvi dizer que Novigrade não é um lugar para magos. Agora você está me dizendo que não é um lugar para bruxos. Então, o lugar é para quem? Pessoas de bem que pratiquem a fé verdadeira no fogo eterno. Não posso fazer nada por você agora. Mas fique sabendo que sei que você está aqui. Um deslize. Um erro. Você cometerá um erro. É inevitável. E serei o primeiro a saber. Quando isso acontecer, seguirei o procedimento padrão. O que usamos para qualquer aberração mágica, que ousa macular o ar desta cidade. A gente se vê. Sobeu. Agora tem que rastregar a artriz. Procure por ladrões na praça principal e siga-os com cuidado, ok? Ou fale com mendigos. Tem um aqui já. Quem está pegando agora? Cadê o mendigo? Cadê o mendigo? Ele deve ser um mago barbeiro, para curar a sua filha. Increditável. Hum, eu diria que sim. Uma esmola para os pobres. Tenha pena do meu sofrimento, homem de bem. E ajude um sujeito destruído pelo azar. O cara está dentro da caixa. Dizem que nada é de graça em Novigrad. Hum, mais um cheio de perguntas. Me diz uma coisa. De onde vocês tiraram a ideia de que mendigos sabem de tudo? Preciso falar com tal pessoa? Preciso encontrar tal pessoa? Quem roubou meu irmão? Como se eu soubesse? Ah, estou procurando o Bosque da Podridão. Tem um lugar em Novigrad que se chama Bosque da Podridão. Ah, típico. Bom, Novigrad é feito com os homens esquisitos. Eu ia morrer mais ainda. Se quiser fazer turismo, compre uma porra de um mapa. Ouvi dizer que homens como você frequentam esse bico. E eu ouvi dizer que te deram merda de cavalo para comer. E você sorriu e comeu tudo. Espera, eu não quis ofender. Vai em paz. O que é essa missão que está aqui na frente? Pois não, senhor. Tem coragem de repetir essa calúnia na minha cara? Prontamente. Você é um mutante. Uma aberração. Uma relíquia inútil de uma época passada que deveria ser queimada como um galho seco. Você já salvou a vida de quantas pessoas? A vida de quantas pessoas você já salvou? De lâmias? De lixes? Isso não tem nada a ver. Te fiz uma pergunta. Quantas? Aí, otário. Cala a boca aí, então. Isso é algo para se pensar, pessoal. O pregador é feroz com as palavras. Mas é só gritar com ele que ele enfia o rabo no meio das pernas. Vamos lá, pessoal. Cadê? Cadê o ladigão? Cadê o ladigão? Olha lá, olha lá. Falei que é um ladigão, mano. Os guardas aqui olhando para o cara, hein. Ele já viu. Ele já viu alguma coisa, é melhor ficar mais para trás. Ele já viu o ladigão ali, vai lá pegar ele. O que acha de darmos um pulo, um bordel, essa noite? Você é intenso, mas tem justiça, Mr. Fone. Pô, mas eu estou ocupado, velho. Minha mãe está doente. Se eu não der comida para ela, ela pode morrer de fome. Tudo bem, posso te dar dinheiro. Mas você terá que me dizer onde fica o Bosque da Podridão. Não sei. Pode ficar com o seu dinheiro. Não faço ideia. Vá embora. Suma daqui. Eu estava indo, mas você me encheu o saco, né, velho? Eita preula, mano. Pois rola para os pobres. Ah, beleza. Na cutscene ele deu uma andada e aqui ele só... Quer dizer, na cutscene ele se jogou se pendurando e aqui ele só deu uma andada para frente. Ah, os pássaros galantes que surtam por aqui. O tempo é cheio de fones que estão para cima. Olha o nome dos caras, velho. Ixi, agora tem que perseguir outro cara, velho. Valeu, Mazamundi. Vou conversar aqui com o cara de boa aqui. Não, mano, é? Procure os seus fora da cidade. Ei, moço bonito. O que tenho que fazer para ser pálido? O cara é longe, mano. O que esse cara está carregando? O vaso dentro de uma jaula aqui. Olho travado do cidadão, rapaz. Tempos terríveis. Tempos terríveis. E o dublador do Vesemir ainda. Tem uma mulher ali pregando alguma coisa, aparentemente. Ou é o cara do Fogo Eterno de novo, deixando o saco. Opa, opa, olhou para trás. Parei, parei. Ele não percebeu o cara com duas espadas na costa, cabelo branco, ouro de gato, suspeito, atrás dele. Boa tarde, senhor. Vamos bater aí. Boa tarde, família. Abra. Quem é você e o que você quer? Dê uma olhada. O que você está vendo? Olhos amarelos. Espadas. Um assassino mutante, acho. Ouvi dizer que este lugar é um ponto de encontro para gente bizarra. Pois é verdade. Se souber a senha, entra de graça. Se não souber, tem que contribuir com a manutenção do bosque. Não sei a senha. Então pague. Não vou mais. Vral. Deixe-me entrar. Sim, senhor. Toma aí, otário. É Jedi na tua cara. Por limão é limão, o Zé que vai ficando rico. Espero que sim, velho. O dia que eles adicionam a opção de qualidade no de live, quem sabe, quando vier todo mundo que fica nas lives do YouTube do ano de limão aí, a gente consegue juntar um dinheiro para comprar os jogos para fazer no canal e DLC. E equipamento também. Encontre-se com o Rei dos Mendigos, cadê? Não tem nenhum ponto. Ah, vou pegar o desgraçado caralho. Dizem que você é o melhor batedor de carteira. Que tal demonstrar sua atividade? Estou indo para a Praça do Mercado, querida. Caso queira vir comigo e assistir. Não é o que eu tinha imaginado. Pensei em me divertir um pouco antes de ser queimada viva. Então tá certo. Uma feiticeira essa aqui. Uh! Tá querendo apanhar? É, então... Tá querendo um aumento? Cuidado, velhado. Por que eu vou achar ele, velho? Mãe, olha o que eu encontrei, velho. Olha o que eu faço aqui. Qual é o que eu faço aqui? Não consigo enxergar com os olhos, seu senhor. Ele é Azafim. Quem você busca, novo branco? Obrigado, meu senhor. Você acabou de fazer um verdadeiro milagre. Gostaria de recompensá-lo. Convença aqueles capazes do Conselho Municipal de que feitiços não são apenas caprichos, mas que são altamente indispensáveis. Será que nessa loja alguém sabe alguma coisa? O que tem pra oferecer? Vamos ver. Aparentemente ele não tem... Uh! Caraca, que negócio caro, velho. Acho que é o melhor forço que eu já vi, velho. Muito caro, velho. Ele não tem os itens pra fazer a poção, então vamos jogar a guente com ele. Vou ganhar a carta. Posso ter esse cincão só pra não perder muita coisa? Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Só pra dar aquela descontraída de leves. Ahn... Tá, vamos lá. O tomara de monstro é chato pra caramba, velho. Tira essa daqui. Tá, duas dessa é bom. Esse aqui eu acho que pode deixar. Você vê que eu tô indo só com baixa distância aqui, né? Então não é bom. É só pegar dia claro mesmo. Troca isso aqui. Vamos lá. Vamos só com cinco, de cara. Vamos pôr aqui um seis. Dez, velho. Ele já gastou um lixo, de cara, já. Agora que ele gastou essa, acho que nem vale a pena. Eu vou continuar, deixa ele ganhar essa. O cara já me gastou um lixo, velho. Ainda bem que não foi o lixo que ficou no campo de batalha. Foi o outro. Passou. Tá, aqui. Vamos fazer o seguinte, então. A gente coloca... Essa daqui. Aqui. Põe só um desse aqui. E a gente passa pra ganhar. Não vai dar pra usar esse aqui, infelizmente. Pra recuperar uma carta. Nossa. Caraca, parceiro. Os baralhos desses caras são impressionantes. E nem foi carta da mão dele. Foi carta do baralho que ele conseguiu puxar. Eu queria ter um baralho de monstro completo. Eu acho ele o mais roubado que tem. Esse negócio de ficar puxando. Aí, ó. Já era, perdi. Tá louco, mano. Não tem como ganhar disso aqui, não, mano. O cara meteu 44 de poder, velho. O que te levou a começar a streamar aqui no DLive? Mano, comparado com os outros sites que eu já pesquisei de stream, ele aparentemente foi o melhor. Principalmente pelo sistema de donation das pessoas que não precisar gastar nada. Preciso melhorar meu baralho de Gwent, velho. Tá triste. Ainda não sei onde localizar o rei dos mendigos. A missão me dá alguma dica? Sei lá. Uma panela cheia de peixes. O cara me conhece, mano. Tá querendo um aumento? Não, tô querendo saber onde tá seu chefe, na real. Ah, como a gente fica esse cara, meu parceiro. Não tem muito pra onde ir aqui, velho. E com a minha visão de bruxo, não vi nada. Posso indicar onde esse cara tá. Aqui, talvez... Ah, aqui foi aquela casa que eu entrei e peguei um negócio no baú. Algum problema? Nada. Ué, velho. O que foi, vovô? Tá vindo uma abertura? O que você quer? Acho... Ah, calma. Passa um carro de som aqui, maluco. Feriadão, passa um carro de som na rua. Complicado. Mano, onde que é, velho? Aqui em cima, sei lá, nessa porta? Será que o cara tem complexo de grandeza? Ele gosta de ficar em lugar alto? Ah, não é possível, meu parceiro. Porco domesticado. Muito obrigado. Tem uma escada aqui também, que eu não vi, ó. Errancado, beleza. É que onde eu não fui ainda, velho? Aqui. Trancado. Aqui. Trancado. Aqui. Trancado. Ai, ai. Estou perditito. É aqui. É aqui. Bem, cada vez mais. Já estava na hora de deixarmos uma coisa clara a ferrecer. Sim, passou da hora. Eu e meus homens conseguimos nos virar sem sua ajuda, ou ajuda de qualquer outro mago. Mas vocês, bom, sem nossa ajuda, são alvos fáceis para a guarda templária. Geraldo da Ribeira. Geraldo da Ribeira. Oi, Cris. Vejo que se conhecem. Vejo que se conhecem muito bem. Eu me perguntava se você seria capaz de me encontrar, bruxo. Estou enganado, ou você tem algo a discutir comigo? Quem sabe, um homem com duas espadas e que sabe como usá-las pode ser muito útil hoje em dia. Você poderia ter mandado um dos seus subalternos me buscar. Poderia, mas tenho que admitir que queria ver como você se sairia. Queria ver se você é tão habilidoso quanto... talentoso. Veja bem, bruxo. Tenho meus planos. Planos sérios. Planos abrangentes de reconstruir esta cidade de cabo a rabo. Já pensou em conseguir uma vaga no Conselho Municipal? O Conselho Municipal é um bando de marionetes. E o titeteiro é a hierarquia da Igreja do Fogo Eterno. O Geradão chega invadindo a casa dos outros e vai com tudo. Pois é. O que você quer? Um verdadeiro visionário. Um dia, a chamada Cidade Livre de Novigrade será livre de verdade. No entanto, antes disso ser possível, precisamos nos livrar da superstição. Ficar falando merda sobre a essência sagrada do Fogo Eterno é uma bobagem infantil. Aparentemente não. Tinha uma multidão animada na execução. Quase toda de adultos. Qualquer bando de ralé vibra ao sentir a caatinga de carne em chamas. Porém, um dia, o povo entenderá que o Fogo Eterno não passa de uma coleira em volta do pescoço. Este lugar é chamado de Bosque da Podridão, mas é o resto de Novigrade que está podre. Este é o último bastião da localidade, da sanidade, da razão. Na verdade, fico feliz por alguém como você ter dado um jeito de entrar em nossa cidade. E ela será nossa cidade um dia, Geraldo. Pode escrever o que estou falando. Será nossa cidade ou sua cidade? Sim. Minha. E dos meus amigos. Mas essa história fica para outra hora. Por enquanto, vou deixar vocês dois a sós. Porque dá pra ver que... Bom, é óbvio que vocês estão precisando. Climão, Climão. Geraldo, preciso cuidar de várias coisas na cidade. Será um prazer acompanhá-la. Climão. Qual é o acordo entre vocês? Ele está te usando? Me ajudando a sobreviver na verdade. Há seis meses, se alguém dissesse que a Trismair Gold estaria trabalhando para um criminoso de Novigrade, eu nunca teria acreditado. Assim. Madame Feiticeira. Bela como sempre. É uma pena dizer adeus. Não se preocupe. Certamente voltarei em breve. Imagino que estejas em Novigrade para cuidar de negócios importantes, não é? Importante é pouco. Estou procurando uma pessoa. Quem exatamente? Uma jovem. Que é como uma filha pra mim. Ela? Aqui? Não. Impossível. Ela passou por aqui. Há testemunhas, evidências. Eu estava torcendo para você ter ouvido alguma coisa. Você está aqui há um tempo. Preciso que você me ajude a encontrar alguma coisa, qualquer coisa, um rastro. Claro que farei tudo o que puder. Quem pode ter mais informações? Não sei. Quem pode? Eu queria conseguir andar. Devei ficar correndo. Não tem como. Só dá pra correr. Ficar estiloso. Está bem discreta você com essa touca e esse vestido aí. Mas eu sei que esse não é o look verdadeiro dela do jogo. Porque ele tem uma DLC lá da visual alternativo dela. Aí eu ativei pra ver como é que é. Sim. Mas com dificuldade, digamos assim. Eu andava pelo canal com um saco cheio de mercadorias para você. Olhei para cima e percebi um trio de guardas templários vindo da outra direção. Vá direto ao assunto. Hoje não tenho tempo para uma das suas longas histórias. Espere. Um saco cheio de itens mágicos e eles estavam vindo bem na minha direção. Não fico com medo à toa, mas comecei a suar frio no cu na hora. Infelizmente não... Como é assim, velho? Suar frio no cu. O que é isso, mano? Você não vai acreditar, mas eles acreditaram em mim. Preciso daquele pacote, Klogue. Tenho um contrato. Deve estar no leito do canal. Por sorte, ele era pesado o suficiente para afundar. Tenho certeza de que o encontrará se procurar. Você espera que eu te pague e depois mergulhe atrás da minha mercadoria naquele rio nojento e congelante? Posso fazer isso. Onde você jogou o pacote? Perto do Guindaste. Na segunda ponte saindo do porto. Eu não esperava tanta dedicação. Fih, é que você vai me ajudar, mano. Vamos. É, Cajero, você está dando muita trela, não pode ser assim. Estou atrás da gente. O idiota não cedeu até eu começar a alfinetar o calcanhar dele. Todo homem tem seus pontos fracos. Me derroguei um mago uma vez. A dor não o acertava. Paranquei suas unhas. Desmarquei seu chato. Nada. Acabei descobrindo que ele morria de córteres. Coloquei um tesouro na barriga dele e coloquei uma caneta em cima. O cara quase se colou. Temos sorte dessa vez, mas... Melhor você ir embora pelo escorto. O alçapão está no piso. Malditas telas de esgoto. Óbvio, né? Vai vendo aí que eu estou luteando o lugar, filho. Vou ter que procurar. Valeu, Mazamundi. Vou pôr mais um limão. Aqui. Um livro de novidade. O nome costumava significar alguma coisa. Foi por esse motivo que tantos magos vieram para cá após o massacre de Lokman. Acharam que estariam a salvo dos ceifadores de Radovide. Ao invés disso, acabou. A julgar pelo que o Plug disse, o pacote deve estar por aqui, no fundo. A menos que o coitado tenha se enganado. Ele anda meio esquecido desde o interrogatório com o Meng. Aparentemente, ele tem que ter um complexo de perseguição. A corrente deve ter carregado o saco em direção ao mar. Vou nadar em direção ao porto. Você vem? Talvez na próxima. Você não sabe o que está perdendo. A água está até grossa, de tanto óleo forte. Imagino que vai fazer muito bem a minha pele. Ou até imagina, vai ficar grudando uma semana a sua pele. Ainda mais que a gente vai nadar com essa armadura aqui, né velho? Armadura pesada nadando. Tem um baú aqui, ó. A galera derrubou muita coisa no mar, né velho? Isso aí não é... O jogo é realmente apurado nesse sentido. Lichinho de lixo. Ó, tem um negócio aqui, ó. É, aqui. Ninguém viu o cara nadando aqui, nada suspeito, né? Encontrou o pacote? Ou se molhou à toa? Nada como um mergulho refrescante em um canal imundo. Encontrei uns peixes, uma âncora enferrujada, a carcaça de um barco. Ah, isto. Meu pacote. Espero que não tenha ficado tudo encharcado. Eis um querido. Você parece estar bem à vontade. Ainda lembras do que gosto? Do que faço? Não. Ah, vá. Seis meses não é tanto tempo assim. E não estou sem nenhum. Mas tens um histórico de aninense. Já recuperei toda a minha memória. Ótimo. Assim as pessoas param de tirar vantagem de ti. Inclusive você, né? Não tentando tirar vantagem de mim? Eu, por exemplo... É, tirou vantagem de mim no um e no dois. Então corre. Precisamos correr porque não está correndo então. Obviamente. Afinal, eu sou um protagonista no jogo. Eu só prefiro que você me role e comece logo. Três. Você e o Brandon combinaram o preço. Acertamos por uma bolsa cheia de moedas. A Brandon e companhia é uma empresa séria. Temos o maior celeiro de toda a cidade de Nova Iorque. Ahn... Não, ao trabalho. Só paga depois. Tudo bem, então. Ao trabalho. Disponha ratoelhos ao redor do armazém. Ok. Eu cubro metade do espaço. Você é a outra metade. Procure por evidência de atividade de rato. Estou vendo um monte. O problema é que sempre a evidência de atividade de maticulação, mas de roedores. Geralt, nós dois preferíamos estar em outro lugar. Eu preferi estar sentada em uma reunião do Conselho Real, mas mataram o meu rei. Procure freitas. Justo. A 3, ela servia o rei Foltest. Quando colocarmos incenso. E aí? Vou lançar um feitiço e os ratos irão embora. Não pode fazer isso sem espalhar incenso. Não estou muito afim de procurar por merda de rato. Pare de reclamar. Cadê o terceiro? Aqui eu já coloquei. Aqui eu coloquei. Aqui não tem nada. Aqui só. Agora é só esperar que eles saiam fugindo. Método interessante. Nunca tive muita sorte com os ratos. Uma vez acertei um com um garfo na escuridão total. Estava tentando exibir meus sentidos de bruxo. Sério, foi um arremesso genial. O problema é que ninguém mais viu. Como teriam visto... Então, o que achas disto, pegador de ratos? É bem diferente de ser manselheiro do rei da Temeria. Só estou feliz por ver que você está segura e... De bem? Eu estava com medo de revê-la. Não achava que pudesse ser agradável. A gente disse tudo o que tinha para dizer há seis meses. Não quero voltar àquele assunto. Não estou voltando a ele. É só que... Uma coisa é dizer algo, outra é chegar às vias de fato. Prometemos que continuaríamos amigos. Espero que nada mude isso. Bom, me conte como a Jean está. Como você sabe que encontrei? Não respondeu minha pergunta. Como ela está? Ela está bem. Ótimo. Você quer saber alguma coisa específica? Deixa para lá. Já tenho minha resposta. Está na friendzone, otária. Uh! O Belimão nem apareceu. Ah, apareceu sim. Eu até agradeci. Pelo menos o último que eu lembro. Cara, que é rato para porra, mano. Olha isso, velho. Os scaven, hein, mano? Nossos pombinhos estão batendo papo em vez de trabalhar. Já acabamos o trabalho. Genult, esses são... Eu sei quem são, Tris. Meus amigos me imploraram que os avisassem se encontrassem um mago. Uma feiticeira. O que for. Não tive coragem de recusar. É mesmo, é mesmo. É uma partilha, Genult. Isso fedia desde o começo. Que sentido de insignificância aguçado. Deveria ter se mandado quando teve a chance. Não costumo fugir. Eis o que eu acho que deveria fazer. Pague e marche com seus homens para longe daqui, enquanto ainda há tempo. Não seja ridículo. Não contratei uma feiticeira para pagá-la. Ouça o meu conselho, mutante. Não é assunto seu. Fique de fora. Obrigado pelo conselho, mas... Não posso aceitá-lo. Está bem. Conversamos. Faça o que tem que fazer. Só lembre-se. Não posso evitar em ficar no seu caminho. Já ouvi o suficiente desse filho da puta. Eu também. Nenhum de vocês sairá daqui vivo. Beleza, então. Você vai fazer o que sem um braço, cara? Não ouviu direito. Estou zoando, cara. E aí, meu consagrado, tudo bom? Não me mate. Bom senhor, não. Eles me forçaram. Se eu não tivesse contado, eu teria matado com a minha casa. No meu armazém, os caçadores de magos não têm piedade. Poupe-me, bom homem. Não seja como esses assassinos. Eu só quero que você pague. Eu devia te matar. Infelizmente, não servirá para ninguém se estiver morto. Só as gaifotas. Então, você viverá e nos pagará o dobro. Agora mesmo. Certo. Seu dinheiro. Suma daqui. Obrigada, Gerald. Não precisa agradecer. Que bom que pude ajudar. Sabe, andei pensando em quem talvez saiba algo sobre a Ciri. E acabei de ter uma ideia. Tem uma oniromante na cidade. Coríntia. Em teoria, muito competente. Nunca confiei nas habilidades dos sonhadores. A Corine tem sido muito eficiente. Deve ao menos tentar. Ela aceitou um trabalho aqui perto. Siga o canal na direção oposta ao mercado de peixes. A casa é perto da primeira ponte. O proprietário de Jonkir é um banqueiro rico. Você não vem comigo? Tenho que resolver umas coisas. Outro armazém cheio de ratos. Não, exatamente. Mas não é nada satisfatório. As coisas andam assim. Obrigado por tudo. Até mais, Tris. Uhum. Até. Como te encontro se precisar de você? Moro nos miúdos. Subo a colina e passe pelo mercado de peixes. Dá uma passada. A gente se vê. Ok. Vamos lá encontrar a sonhadora. Vou só terminar essa missão aqui. Já vou encerrar a live, gente. Porque já é 1h15. Como eu tenho que sair antes das duas. Só de passagem, Andarilho? Vou em busca de algo específico. Quem quer saber? Rudolf de Jonkir. Sim, um dos de Jonkirs. Meus ancestrais construíram a base desta cidade. Agora sou o dono do maior banco daqui. Não precisava da história. O nome teria sido suficiente. Meu pai sempre dizia. Todos devem admitir seus méritos, filho. Não procure esconder os seus. Estou procurando a Corine Tilly. Então veio ao local certo. A Corine está lá dentro. Há uns dias que ela está lá sonhando a história da casa. Eu gostaria de entrar e dar uma olhada. Não costumo deixar estranhos pisbilhotarem na minha casa. Mas você tem espada gêmeas. É um bruxo. Pode entrar. Digamos que seja uma gentileza minha. É porque se eu não fosse uma gentileza eu obrigava. Caraca, tem muita coisa aqui. Calma aí, velho. O lingote de aça é bom. Fósforo. Pode ser útil para fazer alguma poção. Garrafa d'água é útil. Pó alquímico. Pedra de vinho. Hã? É uma pedra de vinho? Nem sabia. Bolinha não. Obrigado. Estou de dieta. Hã? Não. Tá. Devolva. Por favor. Isso não é sangue. Vai derramar. Por favor. Pare. Vai embora. Não consegue. Não. A mulher tá louca aqui, mano. Aqui tem uma parede que dá para quebrar. Desculpa aí, cara. Vou quebrar a sua casa aqui. Tinha uma caverna na sua casa. Armadura da cavalaria cidadiana. Vamos ver se é melhor que a armadura que eu estou. É melhor. E bem mais bonita. E convenhamos, né? A outra ela tá muito estranha, velho. Dá para descer mais aqui ainda. Mais baú. Uma couraça. Outra armadura dessa. Eu aparentemente agora estou pesado. Pera aí. O que eu posso jogar fora? Espada caçador de bruxas. Espada de Douraburgo. Ah, derrube isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. E beleza. Parece que eu estou de calça jeans agora. Com essa calça azul. Eu vou subir mais. Eita caraca, mano. Calma aí, velho. Acorde, é só um sonho. Acorde. É um bicho igual o Johnny. A boneca. O sótão. Invocação do mal. Invocação do mal. Vai embora. Não faça isso. Não. Eu pego muita coisa que eu sei que às vezes nem vou usar. Mas é isso aí. A passagem para o próximo cômodo está bloqueada. Maluca, é muita coisa para pegar desenho de um berço. Papel no qual um berço foi desenhado com pressa. Para uma criança, parece. Ué. Pegue a boneca. Que boneca. Você está em duas lives? Sim, eu estou fazendo live no YouTube e no de live, mano. Mas eu estou lendo o chat das duas. Então não se preocupe. Cadê o berço? Ou é aqui mesmo? Risada de criança é um negócio assustador em filme de terror, né? Pelo menos para mim. Eu sou medigoso. Voltei. O que eu perdi? A gente está expulsando um catiço da casa aqui. Onde tem um berço aqui? Desculpa porque a porta bateu. Outra obra de arte. Um forno e uma lareira escurecida. Que alegria. Um enigma. Vi um forno no porão. Talvez eu encontre outra pista lá. Vai derramar. Por favor. Então é só de descer lá agora. E acender o forno, acho. Então o porão é aqui, né? Não. Te assustei, não foi? Vi que você ficou com medo. Um homem zarrão corajoso com medo da sarinha. Engraçado. Falou, Darkheading. Um abraço. Talvez você assuste alguém tanto que a pessoa te machuque. Por que alguém me machucaria? Se divertiram um pouquinho e não é mais permitido? O que está aprontando? A senhorita dormiu e eu lhe enviei uns sonhos horrendos. Não a despertarei. Posso fazer isso, sabe? É engraçado, não acha? Não, não acho, não. Muito engraçado. A questão é, preciso conversar com a sonhadora. Então gostaria que deixasse ela acordar. A sarinha não quer que ela acorde. A sarinha quer brincar. Tem sorte. Sei que você é um puero inofensivo, mas outras pessoas podem não saber. Como você sabe que eu sou um puero, hein? Como é que pode, hein? Conheci o Johnny. Se você se parece com um e age como um, pode acreditar. Você é um puero. Você deu pesadelos à sonhadora e não está deixando ela acordar. Por que está atormentando ela? Não atormento ninguém. Sonhos assustadores são incríveis. Gosto quando a galinha gigante me persegue. Ela tem aqueles negócios vermelhos. Por que você mora em uma casa mal assombrada? Vou contar um segredo. A casa não é mal assombrada. Nem um pouco. Só fiz o que ela é para que achem isso. Ela estava toda parada e vazia. Então me mudei para cá. Aí aquele manda-chuva do banco veio e comprou ela. Não gosto de banqueiros. Principalmente para morar junto. Então eu decidi assustar. Você deu um susto no banqueiro. Sabe, ele pagou muito por esta casa e não vai desistir tão fácil. É por isso que você precisa encontrar outra casa. Que bicho feio, ué. Não, não quero. É a espécie dele, né, velho? Não, não vou. Sara, Novigrad não é um lugar adequado para um poeiro. Mas é problema seu se você quiser morar aqui. Então vamos fazer um acordo. Um acordo? De que tipo? Deixe a sonhadora em paz. Em troca vou falar para o banqueiro que a casa está mal assombrada para sempre. E que não há como cancelar a maldição. Você diria isso a ele? E se ele não acreditar? Eu sou um bruxo. Ele vai acreditar em mim. Sim. 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 Se você fizer isso, prometo não acomodar sua amiga. Nem um pouquinho. Você é bonzinho demais, sabia? Não ouço isso com frequência. Obrigado. Agora vai acordar aquela dor minhoca. Não vou impedi-la. Ela vai se levantar. Espero. Agora eu quero expulsar ele. Mas seus olhos amarelos são meio assustadores. Veja, os meus são bonitos. As poeiras não fazem nada, então não tem problema não. Boa tarde. A atriz Merigold me disse para falar com você. Era só matar esse bicho, mas essa espécie é inofensiva. Não tem que matar ele. Você tem que ficar aí, paciência. Uma hora ele vai ser caçado pelos caçaduchos aí. E queriam me devorar. Sei que deve parecer uma idiotice. Mas, no sonho... Bom, era real demais. E nem um pouco divertido. Foi obra de um poeiro. Ela fez as pessoas acreditarem que a casa estava mal assombrada. Também encheu seus sonhos com suas piadinhas. E você conseguiu me acordar? Que sorte a menina. Bruxos como eu sabem o que fazem. Obrigada. Muito obrigada. Os sonhos eram horríveis. Posso retribuir o favor de alguma forma? Na verdade, sim. Estou procurando uma jovem que foi vista em Novigrad. Claro. Posso tentar ajudá-lo. Por mim tinha que matar tudo. Que isso, mano. Não é assim não, mano. Com esses sonhos loucos, sinto-me com o tejo e a aranha na cabeça. Encontre-me no esturjão de ouro. Aluga um quarto lá. Certo. Até lá. Por que não fala aqui já, né, mano? Vi a senhorita Corine indo embora. Mas ela se recusou a falar comigo. O problema foi resolvido ou pelo contrário? A casa ainda está assombrada. Não consigo te fazer maldição. Eu sei porque a casa está mal assombrada. Eu vou falar por que está a casa assombrada. Vou enganar o poeiro. Tem um poeiro na sua casa. O nome dela é Sarah. E ela é uma coisinha desafiadora. Deixei ela em paz, mas achei que deveria contar sobre ela. Agradeço pela honestidade. Poderia se livrar dessa fera para mim? Pode fazer isso sozinho. É só queimar bardana no fogo. Ela vai sair correndo. Poeiros detestam a fumaça. Não vou declarar guerra a uma besta. Grande ou pequena. Foda-se o poeiro. Foda-se a casa. Que isso? Só preciso encontrar alguém querendo comprá-la. Então tá bom, né? Eu tentei te ajudar, velho. Como que não tem monstro? Já fez 37 contratos nesse mundo. Eu não vou ler o quadro de avisa agora porque eu tô com pressa para acabar a missão antes das duas. Ah, ela subiu. O cara só pensa na grana. Ele é banqueiro, né, mano? Primeiro precisamos atingir um tipo de cito liminal. Ué, por quê? Terei de fazer algumas perguntas e você responde. É importante dizer a verdade. Responder com o coração. Ok, vamos lá. Vamos começar. Para começo de conversa, conte-me uma lembrança que você tenha dessa mulher. Para quê? Faça o que eu pedi, por favor. Preciso da lembrança mais forte e completa que você tiver da... Siri. O nome da mulher é Siri. Certa vez aceitei um trabalho. Após concluí-lo, quando me disseram para escolher uma recompensa, evoquei a lei da surpresa. Nunca achei que fosse conhecer de verdade a criança prometida a mim na época. E aí, Lei? 027, como é que você está? 027, como é que você está? Encontrei uma garota lá. Não sabia quem ela era. As Driades queriam ficar com ela e transformá-la em uma delas. Mas, as águas do esquecimento falharam no caso dela. A Siri saiu de Broquilion comigo. Enviei-a de volta à avó na época. Mas já senti uma ligação com ela. Pelo destino? Por algo mais. Obrigada. Você estaria disposto a compartilhar outra lembrança? Sim. Não precisa se apressar. Temos bastante tempo. Tô bem, mano. O jogo é lindo, Darker. Em 2015, um gráfico desse. Desenvolvimento de resistência não lhe fariam nada mal. Lembro dela sobre uma parede que desmoronava. Uma pedra se soltou e ela perdeu o equilíbrio. Eu a peguei no último instante. No entanto, minha lembrança mais forte é de ela saindo do quarto um dia, usando um vestido e dizendo que estava indisposta. Naquele momento, eu soube que a Siri estava amadurecendo. Era inevitável. Fiquei perdido diante daquilo. Compreendo. Quer me dizer mais alguma coisa? Sim, acho que sim. Nesse caso, sou todo ouvidos. Foi depois do tempo em que ela treinou em caer-mói. Depois do momento em que a Jennifer chamou a Siri de filha pela primeira vez. Vai parar com o Minecraft? Acho que já parei, né, velho? De vez em nunca, quem sabe eu não joguei. Caso meus amigos queiram. Jogar sozinha é chato. Só faltar uma mesmo. Então, por favor. Foi em Rivia. A segunda guerra com Nilfgaard tinha acabado de acabar. Ainda havia tensão no ar. Sei lá por que motivo, conflitos raciais ebuliam pela cidade. Tentei fazer alguma coisa, mas não consegui impedir uma multidão enfurecida. Um menino com um forcado. Ele atravessou meu ventre com arma. A Jennifer também estava deitada morrendo. A Siri nos carregou até um barco. Navegamos até um lugar em que as macieiras nascem para sempre. Ela nos deixou lá. Foi a última vez que a vi. Você disse que a mulher tem habilidades? Conte-me sobre elas. Ela é filha do sangue ancestral. Uma descendente de Falca sanguinária? A rebelde que foi queimada viva? As profecias dizem que o destruidor do mundo nascerá do sangue amaldiçoado das chamas. São apenas lendas. Sabe quando uma lenda vira profecia? Quando ela tem quem acredite nela. Acho que você está certa em ser reticente ao falar desta mulher. Compreendo. Quer dizer mais alguma coisa? Sim. Tem mais uma coisa. Lembro que a Siri tinha dificuldade em controlar suas habilidades. A Jennifer tentou ensiná-la a lançar feitiços simples. E a Siri destruiu um galpão perto do templo em que elas estavam. Ela ficou bem chateada, mas era apenas um velho galpão. Sei que levou um tempo até que ela conseguisse controlar suas habilidades. Para ser sincero, duvido que ela tenha controle pleno até hoje. Já já estou encerrando, mas a mão de... Ok. Estou chegando 10 minutos. Quer dizer mais alguma coisa? Acho que já está bom, já. Não. Podemos começar? Claro. Eu sabia que você gostava dela. Mas seu tom... As emoções que você esconde com tanto cuidado... Por favor, podemos continuar. Fique à vontade. E tente relaxar. Você precisa segurar a minha mão e falar sobre a Siri. Conte-me onde você acha que ela pode estar. É porque eu vou sair hoje, Madamundi. É feriado. Encontrar a mulher. Se a Siri não podia me encontrar, tenho certeza que teria procurado outro amigo. Talvez eu faça de novo mais tarde hoje. Quem sabe o Gandélion. Eles gostavam muito um do outro. Pode dar uma dormida. Podeis. Podeis. A CIDADE NO BRASIL Por que essa mulher tão curiosa? Ela é uma sonhadora, ela tá ajudando a gente a tentar descobrir onde a CIDADE possa estar e com quem ela possa estar através dos sonhos de outras pessoas. Isso. Vá até o Alecrim e Tomilho. Essa missão é grandinha. É porque é a missão principal, aí demora um pouco mesmo. Oi gato, gostou do baracote? Que tubulagem é essa, velho? Com essa voz assim. A CIDADE NO BRASIL Chegando na estalagem. Pensar da pena de morte. Pensar da pena de morte. Excelente frase. Estou trancado, velho. Que nunca mais voltem seus cretinos, tá bom? Que isso, velho. A sua vez arranco as porras das pernas de vocês e enfio elas nos seus cus até os dentes chegarem nos dentes. Ele nem me viu. Fazendo que mata alguém aí. Não é assim não, mano. Não é GTA medieval, velho. Geralt, bem na hora, como sempre. Zoltan, você e suas botas no rabo de alguém, como sempre. Quem eram esses caras? Gente local, não saí nem um minuto. Mas foi o suficiente para transformar em nossa casa na deles. Tá bem. Está na hora de uma faxina. Tenho que mandar todos para fora. Quer me ajudar? Vamos dar ali. Mas é claro. É o vagabundo. Vagabundo. Ah, isso traz lembranças dos velhos negros. É, é quase como se nunca tivéssemos saído de vergonha. Pô, ele tem um porrete. Eu não tenho, mano. Desiste, cara. Tô contente que tenha dado certo. Agora podemos nos cumprimentar como os deuses comandam. Ah, quanto tempo, amigo. E aí, Zoltan? Você parece estar bem. Tenho treinado bastante. Com essa guerra aí, não se acha hidromel de marracã, mas cerveja redaniana é um belo substituto. Você, por outro lado, parece ter emagrecido um pouco. Algo te preocupa? É a Siri. Eu sei que ela veio para a Novigrade. Pode ser que ainda esteja aqui. Quer dizer que ela voltou? Não me diga. Será que eu a reconheceria? Já faz quantos anos? Seis? Sete? Mas o que ela faria por aqui? Minha tia do Maranhão chegou no estado do Rio de Janeiro. Boa. Pode estar em perigo. Deve estar um calor infernal. Deve ter um sonho? Algumas vezes. Ela e a caçada selvagem. Ah, isso não é bom. Nada bom. Mas eu sei que ela veio para cá e entrou em contato com o Dandelion. Ah, temos um pequeno problema, então. Onde está Dandelion? Ah, eu também gostaria de saber. Talvez ele possa explicar o que diabos está acontecendo. Acabei de voltar, como pode ver. Estava esperando se recebendo em casa com um belo javale quente e cerveja gelada. E o que eu encontro? Uma zona. Agora. O Dandelion se foi e a taverna está cheia de medigos. Não faço ideia do que aconteceu. Hum. Vamos dar uma procurada. Quem sabe descobrimos algo que nos coloque no rastro dele. Ótima ideia. Eu sugiro começarmos pelo térreo. É onde ele escrevia. Gente, como está chegando perto das duas horas aqui e eu tenho que encerrar... Eita, pera aí. Eu tenho que encerrar porque vou ter que dar uma saída agora. Eu tenho que encerrar.